Everson, apresentação. Olá, iniciando mais uma live do Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutankama. Hoje, então, vamos falar a respeito dos escribas. Eu sou Vivian, meu colega Everson, então nós dois historiadores aqui no museu. E a gente, então, variando um pouco os temas aqui, hoje vamos falar especificamente da formação e mesmo as áreas de atuação, os materiais utilizados para a escrita, né? Então, seja tudo relacionado a esse mundo, então, voltado aos egípcios que acabavam tendo esse título, então, de escriba. Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho como que se dava esse processo de formação desses profissionais. E daqui a pouquinho, então, o Everson volta para falar, então, a respeito de, na verdade, dos materiais, dos deuses relacionados também à própria escrita e à proteção dos escribas. Bom, antes a gente precisa pensar que escriba, na verdade, não era uma profissão. E sim, essa palavra, ela está principalmente voltada a um título que recebiam os egípcios, que haviam aprendido, então, a ler e a escrever, e a sua atuação estava relacionada à escrita e à leitura, né? Então, o escriba, e que vocês vão ver que depois, de acordo com a especialidade desses egípcios, nós vamos ter títulos associados ao próprio nome, né? de escriba, mas que, então, nós não estamos falando especificamente de uma profissão, né? Mas sim de um título. E ser escriba no Egito Antigo era, na verdade, socialmente, muito bem visto, né? Então, o fato de você atuar nas mais diversas atividades a partir da leitura e da escrita, era algo muito bem visto. Tanto que muitas pessoas, de acordo até mesmo com as atividades que realizavam, nas suas estátuas funerárias, vão acabar desejando ser representados como escriba, até para mostrar, de certa maneira, esse seu status social. Para que a gente possa, então, falar a respeito... Só um minutinho, acho que está com problema a minha apresentação. Então, nós vamos falar justamente de alguns documentos, né? De algumas fontes, as quais nós podemos conhecer a respeito da formação, né? Acho que todos estão vendo a minha tela? Acho que não, né, Verso? Sim? Bom, então, o que acontece? A gente pode falar, na verdade, que um dos primeiros grandes documentos que nós temos sobre os próprios escribas provém do Reino Médio, né? O Reino Antigo, possivelmente, boa parte do aprendizado da escrita se dava no meio familiar. É a partir do Reino Médio, principalmente, que nós vamos ter a formação de escolas para escribas. E também que nós tivemos toda uma produção literária, também, egípcia antiga. Então, os nossos primeiros documentos que nós temos e que nos contam a respeito, né? Da importância do aprendizado, do ensino e também da própria atividade como escriba provém desse período. E, com certeza, um dos documentos mais conhecidos são as instruções, ou a instrução de Kett. E, para nós, na verdade, a gente conhece mais com o título de Sátira dos Ofícios. Esse documento, cuja versão mais completa a gente compra no Papiro Salier, que está no Museu Britânico, que é esse que a gente observa aqui no slide, ele chegou até nós, principalmente, a partir de cópias do Reino Novo. Então, nós conseguimos encontrar cópias a respeito desse conto, dessas instruções, desculpem, em quatro papiros, né? Em duas tabuinhas de cópias utilizadas por escribas e cerca de 250 astraca. Então, onde nós podemos encontrar este material. E o que nos conta esse texto? Na verdade, nós o chamamos de instrução ou instruções, porque é um tipo de texto criado no Egito Antigo, justamente, onde, geralmente, alguém mais velho ensina alguém mais novo questões relacionadas à ética moral egípcia. E, claro que, com isso, sempre numa importância da manutenção de Maat, na manutenção da ordem egípcia antiga. Então, aqui nós temos que o pai, Ket, está justamente levando o seu filho Pepe para a escola de escribas, né? Que ficava no contexto do conto, justamente junto dos altos dignitários, né? Ou seja, junto dos filhos dos altos dignitários, porque ele está levando o seu filho até a escola do palácio. E aí ele vai contando para ele a importância que se tem do estudo, dos livros e do escriba. E ele faz isso, na verdade, comparando com diversas profissões que são principalmente manuais, né? Então, ele sempre exalta a função do escriba, em contrapartida, ele coloca justamente os problemas das mais diversas atividades. E esse texto, ele é importante para o escriba, né? Para o aprendizado do escriba, por quê? Ele vai ser justamente utilizado como um texto didático para que o escriba pudesse aprender a escrever copiando. Porque, ao mesmo tempo em que ele copia o texto, a moral do seu conteúdo também está sendo aprendida, né? Pelo estudante, né? Pelo futuro escriba, no caso. E aí a gente tem aqui um trechinho, na verdade, do início dessa instrução e que nos mostra justamente essa questão da importância do texto, né? Então, nós temos ali, ó, princípio do ensinamento feito por um homem de Tijaret, Ket, de seu nome, filho de Duarte. Ao seu filho Pepe, de seu nome, quando viajavam em direção ao sul, onde estava a residência real. Então, por isso que a gente pode afirmar, né? Que ele estaria levando o seu filho até a escola do palácio para pôr na escola das escritas no meio dos filhos dos magistrados, daquele que está dentro e daquele que se encontra na residência real. Então, ele disse-lhe, eu vi espancamentos duas vezes. Faz com que teu coração vá atrás da escrita. Eu observei como se salvam as pessoas através do seu trabalho. Olha, não há melhor do que a escrita. É o mesmo do que aquele que está sobre a água. Lá até o fim. O livro de Kemit, e aí encontrarás estas palavras dizendo, quanto ao escriba, seja qual for a sua posição, na residência real, ele será insignificante aí. Ele está a fazer a sabedoria para o outro. E assim, na verdade, vai discorrendo o texto e o pai, então, comparando, né? Por exemplo, a atividade de um artesão, de um ferreiro, mas justamente para demonstrar a importância do estudo dos livros e, principalmente, do escriba para a sociedade egípcia. Percebam que, nesse trechinho que a gente acabou de ler, o Ket, o autor, na verdade, desse texto, ele faz menção a um outro livro, Kemit, que, então, a gente também sabe que teria sido um outro texto que foi criado, também voltado para a educação dos escribas. É um texto que, infelizmente, não chegou para nós por completo, né? É possível só ter uma ideia a respeito desse texto a partir da reconstrução, também, de ostraca, né? Que, possivelmente, foram copiadas pelos escribas nas escolas, né? Ou, no caso, pelos estudantes, né? Nas escolas. E, assim como a instrução de Ket, o Kemit tinha, também, uma intenção semelhante, né? Tanto de ensinar moralmente a função do escriba para o estudante, mas ele traz outras questões, também, como, por exemplo, fórmulas epistolares, listas de expressões e frases, que seriam de grande utilidade para os escribas. Então, acredita-se que esse, né? Que Kemit seja um texto, então, mais antigo do que, né? A instrução de Ket, por ele ter sido, justamente, citado nesse texto. Então, Kemit, possivelmente, do início do Reino Médio, enquanto que as instruções, então, de Ket já seriam, então, um pouquinho do mesmo período, mas, né? Um pouquinho mais avançado. Bom, outros textos que nós temos, também, que falam a respeito ou que foram utilizados como textos didáticos, provém do Reino Novo, né? Então, até mesmo, como eu comentei, né? As versões que nós conhecemos da Sátira dos Ofícios provém do Reino Novo também, né? Justamente pelas cópias que foram feitas nesse período. E aí, aqui, em especial, do período Jarraméssida, ou seja, da XIX Dinastia, a gente pode comentar aqui sobre dois papiros, o Lansing e o Chester Beach IV. E aqui, no caso, nós temos, na verdade, uma miscelânea de textos que seriam utilizados, como eu falei, para caráter didático nas escolas, então, voltadas à formação dos escribas. Então, nós temos, desde modelos, né? Que deveriam ser copiados pelos escribas para que eles aprendessem, né? Os mais variados tipos de textos. Nós temos exortações, então, do professor aos alunos, dedicatórias dos alunos aos professores. Nós temos elogios à profissão de escriba, assim como a gente já viu pelos ensinamentos de Kettin, hinos e orações aos deuses, textos orais e máximas de sabedoria. E, em especial, no Papiro Chester Beach, há um texto também que fala na ideia de conquistar a imortalidade a partir da atividade como escriba, na intenção de que o autor de textos acabaria ficado conhecido pela eternidade, justamente por aquilo que compôs. Então, nós vamos ter, nesses textos, essas duas funções, né? Tanto a cópia, para o aprendizado da escrita, mas também a questão moral, sempre presente, sempre exaltando. Aqui também, nesses dois papiros, a gente tem sátira de outras profissões também presentes. E aí a gente vai ter outros documentos também voltados a essa questão didática, mas voltados já ao período greco-romano. Então, por exemplo, nós temos a onomástica, que ela justamente seria uma lista de termos de um mesmo âmbito semântico, né? Ou seja, da organização da língua egípcia. E com termos, na verdade, que foram coletados desde o Reino Médio até o período romano. E aí, para características, né? E daí outros dois papiros também, principalmente do período romano, nós vamos ter o papiro dos sinais, que foi encontrado, na verdade, na cidade de Tânis, que ele está hoje no Museu Britânico, né? E é onde ele é uma lista de sinais hieroglíficos, acompanhados do seu correspondente em hierático, e o nome dos próprios signos. Então, cerca, né? Acredita-se que deveriam ter sido registrados nesse papiro dos sinais, cerca de 450 símbolos. E um outro papiro, também voltado a essa questão, é o papiro Karlsberg VII, né? Que está na Dinamarca, né? Justamente na Fundação Karlsberg. E é onde ele vai explicar, justamente, o uso de sinais hieroglíficos. Mas, infelizmente, deste texto, né? Deste papiro, só existem as duas primeiras páginas. E aí, né? Os egiptólogos, na verdade, principalmente em relação ao papiro dos sinais e ao Karlsberg, eles têm duas interpretações. Eles podem ser cópias, né? De documentos passados, onde, justamente, na ideia da preservação desse conhecimento da própria escrita egípcia, ou, então, seriam papiros que teriam sido elaborados no período romano mesmo, na intenção de preservar, né? O aprendizado, as questões relacionadas à própria escrita egípcia. E uma coisa que chama a atenção desse papiro Karlsberg VII, é que a gente pode correlacionar ele também de certa maneira, sendo utilizado para explicar o uso dos sinais hieroglíficos, que ele teria sido utilizado como uma espécie de um dicionário também. É uma outra interpretação que se pode fazer a respeito dele. Bom, se nós já temos alguns documentos que realmente mostram para a gente as fontes do ensino dos escribas, agora a gente pode pensar um pouquinho em como que ocorria esse processo, então, de ensino. Como eu comentei com vocês, possivelmente, né, durante o período do Reino Antigo, nós temos que o aprendizado acontecia em casa. Possivelmente, o pai que era escriba ensinava o seu filho e é como se fosse uma atividade que era passada de pai para filho durante o período do Reino Antigo. O que acontece? Quando a gente tem, né, no início do Reino Médio, possivelmente, há necessidade do Estado egípcio de normatizar as atividades administrativas das pessoas do Estado, e aí se faz necessário, possivelmente, uma sistematização melhor para a formação das pessoas que iriam, então, atuar, por exemplo, junto à administração do Estado. E aí, então, é a partir do Reino Médio que nós podemos falar da formação em escolas desses futuros escribas. E aí nós podemos, claro, dessa formação, né, entre aqueles escribas que vão ser informadas dessa maneira para exercerem o ofício profissionalmente, e claro que você tem o ensino também voltado aos membros da elite. Então, é por isso que nós podemos falar em dois espaços para o ensino. A escola dos livros, né, voltada justamente à formação dos escribas, e a escola do palácio, basicamente, para os príncipes e membros da própria elite egípcia. sobre, né, a partir de que ano os egípcios iniciavam esse processo de ensino, nós temos que os autores colocam entre 5 e os 7 anos de idade. E a primeira fase, na verdade, de aprendizagem duraria aí cerca mais ou menos de 4 anos, ou, né, digamos assim, até o início da pré-adolescência desse egípcio. E a primeira fase, então, ela estava voltada principalmente ao aprendizado da escrita hierática, né, a também alguns cálculos, né, por exemplo, possivelmente, no primeiro ano, o escriba, ele iria apenas copiar palavras, termos, datas, né, e fazer pequenos cálculos. Então, ao longo, possivelmente, desses 4 anos, ele aprenderia, então, a escrita hierática, né, eram poucos que realmente aprendiam a base da escrita hieroblífica e que conseguiam chegar até mesmo num estudo um pouquinho mais avançado da própria escrita, né, e como eu comentei, além de aprender ler e escrever, também a realização de pequenos cálculos, né, e também alguns autores colocam no aprendizado também de geografia e geometria, mas a geometria ali relacionada à própria matemática. Então, a gente pode pensar nesse sentido. De que forma se dava o aprendizado? Então, como nós comentamos, principalmente a partir de cópias de textos. E aí, nós temos dois tipos de textos, né, então, aqueles sapienciais que eu comentei com vocês, ou seja, as instruções, aqueles que vão passar não só para que o escritor conheça os sinais e as palavras, mas também a própria questão ética-moral da sociedade egípcia para a manutenção de uma arte, e também a cópia de textos literários, né, então, isso também nos ajuda, né, muitos textos, na verdade, mais antigos, chegaram até nós a partir, né, dessas cópias realizadas nas escolas pelos escribas. E diferente daquilo que geralmente nós pensamos, né, que o papiro é utilizado justamente para a escrita, nas escolas nós temos que basicamente eram utilizados os dois suportes, as tabunhas de madeira, como vocês podem ver, né, aqui no slide, que seriam tabunhas de madeira estucadas, ou seja, né, com uma camada de gesso, como a gente pode acompanhar aqui, ou as ostraca, né, que são lascas de calcário, mas que eu não vou entrar muito no assunto, porque o Eberson vai falar a respeito disso daqui a pouco, né. Então, eles utilizavam justamente materiais mais baratos para a realização do aprendizado para as cópias, né, para a escrita. Passada essa primeira fase de formação, aí sim, aqueles que desejavam, então, se especializarem em algumas áreas, eles seguiriam para um outro centro de estudo. Antes de eu falar desse outro centro de estudo, queria comentar com vocês também, a partir desse trechinho, então, do papiro Anastase III, que era com muito rigor, na verdade, com muita disciplina, que o estudo do escriba era realizado. Porque, né, por esse textinho, então, né, extraído, então, desse papiro que eu comentei com vocês, a gente consegue entender um pouco como que esse processo de ensino era visto pelo egípcio, né. Escreve com a tua mão, discute com os mais sábios que tu, fica-se destro, exercitando-se todo dia, se fores negligente um só dia, serás espancado com um bastão, a orelha do jovem está em suas costas. Ou seja, realmente, né, era necessário muita dedicação, né, ao estudo, né, era visto, então, assim como importância, e caso não, realmente, o aluno poderia ser punido pelo tutor, pelo professor. E aí a gente chega, então, nesses centros de especialização, digamos assim, depois de concluída a primeira fase de estudo desses futuros escribas, né, que poderiam ocorrer em escolas, nos templos, ou até mesmo junto aos palácios. E as escolas que eram, né, essas escolas superiores, digamos assim, né, de especialização para as atividades com escriba, que estavam associadas aos templos, eram as chamadas peranque, que seriam as casas da vida. Então, era ali, por exemplo, que daí sim, o futuro escriba ia concluir o seu aprendizado na escrita hieroglífica, e que ele poderia se especializar em administração, né, ou seja, em assuntos associados à administração, à religião, ou seja, a teologia egípcia, a arquitetura, a medicina, a astronomia, então, o escriba astrônomo, o escriba arquiteto, né, o escriba médico, é justamente na esperança que isso acontecia. Então, nós temos que essa especialização acontecia nesses espaços. Então, isso nos leva a pensar que havia, na verdade, diversos graus de compreensão da própria escrita, né, então, começava com a hierática, né, e o próprio conhecimento da escrita hieroglífica já estava associado a um conhecimento, né, a um grau um pouquinho, um pouquinho não, a um grau realmente superior, né, então, e com isso, é claro que a gente consegue pensar que havia graus diferentes na própria sociedade egípcia do conhecimento da leitura e da escrita. E aí, claro, diante dessa formação, nós vamos ter, então, as mais diversas atividades realizadas pelos escribas. Então, é importante a gente pensar que o escriba, depois da sua formação, ele vai estar presente em todas as esferas administrativas, econômicas do Estado egípcio, nas províncias, nas cidades e nos templos. Então, nós vamos ter escribas relacionadas às mais diversas atividades. E aqui eu trouxe algumas imagens, só para a gente pensar algumas delas. Por exemplo, aqui nós temos dois modelos encontrados na tumba do Mequetra, que mostra para nós, nessa primeira aqui, nós temos um celeiro, então, por exemplo, nós temos os escribas que vão atuar em nome da administração egípcia, justamente na contabilidade dos grãos que haviam sido colhidos, que haviam sido colhidos. Se nós estamos falando de uma sociedade que é extremamente agrícola, é claro que o censo disso precisa ser realizado. Então, enquanto nós temos aqui, né, os trabalhadores que estão levando as sacas, contendo, por exemplo, trigo até o celeiro, aqui nós temos justamente quatro escribas que estariam justamente fazendo ali o registro de tudo aquilo que foi colhido, né? Percebam até que entre esses dois aqui nós temos dois escrevendo em papiros, né, em rolos de papiro, e esses dois aqui em tábuas de madeira, né, mas estão presentes aqui. Outro exemplo que nós temos nessa maquete, embora fica aqui um pouquinho escondido, mas nós temos dois escribas que estão sentados fazendo a contagem do gado da propriedade deste nobre, né? Nós vamos ter escribas que vão ser responsáveis pelo censo, né, populacional, pela escrita dos textos administrativos reais, ou seja, basicamente, toda aquela atividade que vai necessitar de registro, ela vai ser elaborada por um escriba. E é claro que a gente tem impostos mais elevados, né? Na verdade, todos aqueles da alta administração possuíam título de escriba. Então, aqui no caso, nós temos este, né, este egípcio aqui representado como escriba, percebam que ele também tem sobre o seu colo um rolo de papiro, Rorenhab, que foi, na verdade, um escriba real durante o governo do farol do Tancamon, e, além disso, foi general do exército. Então, aqui nós temos duas funções, as quais a educação como escriba foi essencial. Do lado, nós temos o farol, desculpem, o escriba, né, o Imhotep, que é um arquiteto, o arquiteto que foi responsável pela construção da primeira pirâmide, da pirâmide do farol Djoser, né, a escalonada, e também com o rolo de papiro, né, estendido ali, mostrando, na verdade, para nós, ele vai ser, na verdade, arquiteto, médico, né, mas mostrando, né, então, ele enquanto arquiteto real, também relacionado a essas atividades. Junto aos tempos também, né, apenas na esperântia, que realmente os sacerdotes, eles acabavam, então, realizando a sua especialização, principalmente, como sacerdotes leitores, ou seja, em todos os rituais, haviam os textos que deveriam ser recitados, então, era de extrema importância. Nós temos aqui também representado os sacerdotes astrônomos, né, então, aqueles que deveriam observar o céu e saber o momento do início, por exemplo, dos ritos, né, em que o momento os rituais deveriam começar, então, também está associado ao aprendizado junto à superante. Então, a gente tem desde atividades básicas na administração, temos aqueles que vão atuar diretamente junto ao rei, como nós vimos ali, né, como general, como arquiteto real, temos aqui no âmbito dos próprios tempos e, claro, aqueles sacerdotes que vão também acabar, depois da sua formação, atuando nas próprias perante, né, e é isso que nos faz pensar, na verdade, que nós podemos ter os mais variados títulos, né, para esses que haviam concluído a sua formação como escriba. Então, como nós comentamos, a gente tem o escriba real, né, então, aquele que está atuando diretamente junto ao rei, o escriba do duplo tesouro, né, ou seja, a contabilidade, né, do Estado egípcia, o escriba contabilista, como a gente viu ali a partir das maquetes do Mequeth Ha, né, o escriba do templo, por exemplo, aqui do deus Amon, né, o escriba do lugar da verdade, que são aqueles, por exemplo, que vão atuar em Dele Medina, ou seja, na construção, justamente, das tumbas no Vale dos Reis, né, e aí aqui do lado, eu coloquei para vocês o Emil Nu, que foi arquiteto, né, da grande pirâmide do faraó Occiops, mas ele era também vizir do governo deste faraó. E aí, para a gente pensar que, né, se nós temos diversos escribas atuando nas mais diversas atividades administrativas, há alguém que precisa supervisionar essas atividades, é claro que, então, a gente tem uma grande hierarquia, e entre essa hierarquia final, nós temos o próprio vizir, tanto que ele tinha justamente o título de chefe dos escribas dos documentos reais, né, então aqui o Emil Nu como vizir, né, de Cheops, também que com certeza tinha esse título, né, por conta de todo o material e toda a supervisão que deveria existir em relação à atuação dos escribas. Para concluir, só uma questão para a gente pensar, se nós temos diversas fases, na verdade, da aprendizagem da escrita, com certeza não era a maioria que ia parasperante. Então, geralmente, entre os estudos feitos, se colocam que cerca de 1% da população egípcia é que saberia ler e escrever, e já na fase greco-romana, ou melhor, até do período tardio, coloca-se que cerca de 5% da população, isso já com a escrita demótica, né, porém, hoje a gente pode pensar que talvez esse número seja um pouquinho superior, porque muitos poderiam apenas ter a base, né, do ensinamento da leitura e da escrita, né, como nós sabemos, então, de pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, por exemplo, que deixaram os seus testamentos, né, ou que fizeram outros registros, até mesmo, por exemplo, grafites que foram encontrados, ou outros pequenos textos que demonstram uma, um grau, claro que inferior em relação aos escribas, mas do próprio aprendizado da escrita egípcia, né, e é claro que nós estamos falando do escriba, esse título, ele é basicamente masculino, embora nós temos casos de mulheres que deixaram textos, né, ou seja, que demonstram um certo conhecimento da leitura e da escrita, mas o título de escriba, essa atuação, isso, a atuação, é basicamente masculino. E agora, então, o Everson vai continuar com vocês desse momento aqui que eu parei. Certinho, obrigado, Vivi, boa tarde a todos, né, bom, nós vamos continuar então falando sobre justamente as representações, vamos continuar falando agora sobre os significados, né, então, dos escribas, né, e também os materiais, né, então, que eles acabavam utilizando no seu dia a dia, né. Bom, então, eu quero começar mostrando pra vocês essa pequena estátua, né, então, que é do escriba Tiai, né, então, que vocês estão observando aqui, que ele está em, justamente, um pedestal de madeira, né, então, feito de cicômoro, e, justamente, as duas estátuas são de serpentina. O que acontece? Aqui nós estamos vendo, então, o escriba Tiai, justamente, sobre a proteção do deus Tote em forma de babuim, né, então, o que acontece? A escrita, ela era colocada como algo, como um presente, né, então, que vinha, justamente, dos deuses, né, então, em que deuses são esses? O primeiro é Tote, nós já tivemos uma live falando sobre ele, e a segunda, né, então, eu vou dizer assim, a deusa feminina, é a deusa Sechat, né, então, também, deusa dos arquivos e das bibliotecas reais, né. Bom, nós temos que tomar em conta, que os escribas, eles estudavam a vida toda, né, então, e por isso, eles precisavam, então, dessa proteção divina, eles colocavam-se, então, sob proteção divina dessas duas, desses dois deuses, né, e bom, o Tote, né, então, nós podemos nos lembrar que ele é representado como dois animais, né, então, sempre como dois animais, primeiro, que é o babuíno, que vocês estão vendo aí, e também como a íbis, então, que é aquele pássaro que vive apenas na região do Egito ou ali do Oriente Próximo, né. E, bom, com relação, então, ao Tote, na mitologia, ele acabou ensinando, né, então, a humanidade, a escrita, né, então, ele que passa, né, então, essa escrita para os homens, né, e, por isso, a escrita, ela passa a ter um poder mágico, nós, nas últimas lives, nós viemos trabalhando muito com a mágica dos hierógrafos, e, portanto, essa mágica dos hierógrafos, ela vem justamente a partir desse contexto divino que os egípcios acreditavam de onde essa escrita havia surgido, mas, novamente, como nós já vimos em outras lives, a escrita, ela surgiu, já ali, na época pré-dinástica, né, então, aos poucos, através de arte rupestre, ela acabou se desenvolvendo, né, ou chegando, então, aos primeiros hierógrafos, né, então, os hierógrafos arcaídos, né, bom, o Tote, ele também era tido como senhor das palavras divinas, né, e aquele que deu a língua e a escrita, esses eram alguns dos títulos, né, então, que ele possuía, né, agora, os escribas, eles se colocavam também como seguidores de Tote, né, então, e por isso, facilmente, podemos observar esta imagem, né, então, em que é um conjunto de esculturas em que o escriba é colocado sob a proteção, então, deste deus, né, bom, com relação também à outra forma, também, de representação, nós podemos ver que haviam, por exemplo, estátuas feitas em faiança, como essa pequena estátua azul, né, então, de o babuíno, né, mas também feita de prata e feita de ouro, né, então, essa estátua hoje se encontra no Museu do Luf, né, e Tote, né, também podia ser representada, como eu falei para vocês, como uma íris, né, então, aquele pássaro com um bico bastante fino, né, e a cabeça alongada, né, então, portanto, não é um pássaro que vamos encontrar na nossa região, tá, quanto a Seixate, eu quero que vocês observem aqui, né, então, nós temos a figura, né, claro, na mesma, o mesmo relevo, então, na mesma estátua, e a Seixate, ela é uma deusa, representada através da figura de uma mulher, que usa um vestido de pele de leopardo, né, então, não dá para ver aqui muito bem na imagem, mas depois vocês poderão procurá-la facilmente também na internet, e esta deusa, ela também era tida como deusa dos arquivos e das bibliotecas reais, portanto, ela se confunde na mitologia junto com Tote, como aquela que oferece a escrita, né, então, ela quem cria a escrita para os deuses e para também os, para os homens, né, observem também que ela usa, assim como o Tote está usando, né, então, ela usa uma caneta de escriba, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa caneta, e com relação à sua representação, ela utiliza também uma, um objeto que é de difícil interpretação, na verdade, esse objeto, ele pode ser tanto uma espécie de roseta, quanto também uma espécie de flor, né, então, que nós vamos ver aqui, né, agora, uma estrela, né, e logo acima nós temos aqui, possivelmente, um arco retezado, né, então, um arco sendo puxado, ou então, um par de chifres de ponta cabeça, né, então, realmente é um símbolo de bastante dificuldade para os egiptólogos, a sua interpretação, tá, bom, com relação, então, a ela, como eu disse para vocês, ela é senhora das bibliotecas, né, então, que os egípcios chamavam de casa do livro, tá, bom, com relação, então, aos escribas, né, então, que nós já vimos uma representação, nós podemos observar que havia uma certa forma estereotipada, então, de representação destes profissionais, né, então, nós podemos observar aqui o escriba sentado, então, da quinta dinastia, na região de Saqqara, foi localizado lá, e hoje está no Museu do Uvo, né, quero que vocês observem as formas que ele está, se portando, né, então, a forma como ele se senta, né, trata-se de uma forma específica do escriba, né, então, as pernas cruzadas, vejam que, sobre o saiote, ele apoia uma folha de papiro, com a mão esquerda, ele segura o restante do rolo, né, enquanto o rolo, que já foi estirado, né, então, sobre o seu saiote, está sendo segurado pela mão direita, né, agora, na mão direita, observe a posição, é uma posição que ele segura também a caneta, a caneta, como se fosse o deustote, né, então, justamente como se estivesse registrando, né, então, a informação, né, como eu falei para vocês, é uma forma estereotipada, e por isso, nós vamos observar, escribas em diversas atividades também, em relevos, em pinturas, né, e aqui eu trago para vocês também, um relevo, que é da tumba do Horenheb, né, então, que a Vivian mostrou para nós, agora há pouco, a estátua de Horenheb, é o mesmo Horenheb, né, então, na tumba dele, lá em Saqqara, pertencente à 18ª dinastia, nós vamos encontrar, então, essas figuras, de escribas trabalhando, né, então, e vemos, então, a posição deles, também, com os joelhos, dobrados, né, e vamos ver também, se desenrolando, sobre o saiote, o papiro, né, e eles também debruçados, trabalhando na contabilidade, também, da pós-batata. Bom, com relação ainda, aos escribas, né, eu gostaria de mencionar para vocês, que os escribas, eles não eram apenas escribas, né, então, eles tinham cargos, né, então, que eram cargos de médio e de alto escalão, né, então, em muitos momentos também, podiam ser cortesãos, ou autodignitários, né, mas eles não eram retratados com título de escriba, a Vivian mostrou para nós vários títulos relacionados aos escribas, mas muitas vezes esses nobres, eles não vão trazer esse título, né, apesar também de terem esse título, apesar de terem, apesar de se conhecerem, né, então, a escrita, apesar de atuar em algum momento, eles ainda assim, não trazem, né, então, alguns desses títulos, né, e, portanto, essa estatuária que nós estamos vendo aqui, ela não faz referência, vamos dizer assim, a uma condição da pessoa letrada, mas especificamente do prestígio do escriba, né, então, isso que nós temos que ter em consideração, né. Bom, sobre o material que esses escribas utilizavam, né, então nós vamos observar aqui o material sendo representado na própria palavra escriba, palavra serra, né, então, em egípcio antigo. Essa palavra, ela era retratada através deste hierógrafo, e que nós podemos facilmente perceber de maneira pictográfica, né, então, por quê? Porque o hierógrafo é uma cena do dia a dia, ela representa cenas do cotidiano, pessoas, animais, coisas inanimadas, né, paisagens, né, Portanto, através dos hierógrafos, nós sabemos efetivamente que, quais eram os objetos, né, então, muitas vezes utilizados pelos escribas, então, esses objetos são de fácil localização, são de fácil identificação. E, portanto, a palavra serra, se nós tentamos perceber quais são os artefatos, né, então, que representam a composição deste hierógrafo, né, então, nós vamos perceber que, por exemplo, onde nós temos este retângulo, com dois círculos, né, nada mais é que a paleta de pintura, né, então, dos escribas, que vocês poderão observar aqui também, né. Claro, essa paleta que eu mostro aqui para vocês, é uma paleta da 18ª dinastia, e pertenceu ao vizir Amenemalpete, né, e vejam que ela tinha várias cores, ela tinha o vermelho, ela tinha o verde, o azul, né, tinha o preto, o branco, né, então, são cores que, efetivamente, faziam com que essa paleta fosse usada para a decoração em si, né, entretanto, quando nós vemos aqui apenas dois círculos, eles querem representar as cores vermelha e preta, né, então, que geralmente os escribas utilizavam para escrever na folha de papira, tá, O outro símbolo que nós vemos aqui, que compõe o hierógrafo serrar, é justamente esse pequeno saco de couro, né, então, esse saquinho de couro servia, no primeiro momento, para guardar pigmentos, e no segundo momento, já servia para guardar água, né, então, justamente para fazer com que a tinta que estava seca pudesse ser umedecida, e assim pudesse ser utilizada, né, então, de maneira fácil. Portanto, representa um saco de couro, ou pode representar também um pequeno vasinho de, de cerâmica. Em seguida, nós vamos observar, justamente, um penal, né, então, aliás, eu falo penal porque é curitibano, tá, mas, para fora, equivale ao estojo, tá, então, aqui nós temos o estojo do escriba, né, e esse estojo, ele servia justamente para guardar as canetas egípcias, né, então, que eu já vou mostrar para vocês também, né, este pertence ao farol do tancão, este douradinho, e vejam, reparem, que ele tem o formato de uma coluna de papiro, né, então, a ideia é basicamente essa, né, então, e é claro, se podiam guardar, então, as canetas dentro dele, através da abertura que ficava na parte superior, tá, bom, em seguida, eu quero mostrar para vocês também uma outra forma de estojo, né, então, que nós vamos ver aqui, que é esse estojo mais retangular, né, é claro que, ele deriva justamente do formato que vocês estão vendo aqui, né, então, que é o formato, então, justamente da paleta, né, mas, de certa forma, ele tem uma evolução em que ele acaba sendo colocado, novamente, com as duas cores, como eu falei para vocês, a cor preta e a cor vermelha, mas ele acaba sendo enlargado justamente para que ele pudesse servir também como estojo para as canetas, né, então, aqui eu mostro para vocês as canetas, essas canetas, elas eram feitas a partir de uma planta, também egípcia, chamada junco, né, então, os juncos marítimos, e o que acontece, esse junco, né, então, ele era chamado pelos egípcios de ar, né, então, como vocês podem ver, eu digo assim porque a língua egípcia, foneticamente, ela poderia ser pronunciada dessa maneira, ela tem sons que na nossa língua não existem, né, então, por isso, poderia ser pronunciada mais ou menos dessa forma. Reparem que os hierógrafos, eles acabam terminando com um determinativo que é da planta, né, então, da planta do junco marítimo, né, então, que é justamente a representação desta palavra, né, então, hierógrafo, tá. Bom, dos materiais também que eram utilizados, né, então, pelos escribas, estava, por exemplo, um alisador de papiro, além do, portanto, além do hierógrafo representar os materiais principais, né, é claro que o escriba em si, ele poderia ter vários materiais que ele utilizava no dia a dia, então, um deles é justamente o alisador de papiro, esse alisador de papiro pertenceu também ao faraota Tancamo, é claro que nem sempre podia ser bonitinho, assim, podia ser, por exemplo, uma pedra, né, uma pedra lisa, que fosse mais simples, encontrada também em qualquer lugar, e que através, digamos assim, de um certo tratamento nessa pedra, ou não, né, então, se a pedra fosse suficientemente lisa, se poderia utilizar também para alisar, né, então, esses papiros, né, então, o que eu mostro aqui para vocês é um alisador, onde a parte superior era usada justamente para pressionar o papiro, e assim se fazer o alisamento, né, e aqui o cabo, portanto, para ser utilizado pela pessoa, tá? Bom, com relação ainda aos materiais que o escribo utilizava, eles também acabavam usando, durante a sua prática de escrita, pequenas estátuas do deus Tote, né, então, eles não só se colocavam como proteção, mas durante a sua prática de trabalho, eles podiam utilizar de estatuetinhas, né, então, pequenas estatuetas feitas em terra cota, ou pequenas estatuetas feitas de marfim, né, ou feitas de faiança, como eu já mostrei em outro caso para vocês, né, essas estátuas, elas eram importantes para a constituição, né, então, da escrita durante o trabalho que esses escribas utilizavam, justamente porque durante o trabalho eles colocavam ferendas para essas pequenas estátuas, e é claro, né, não se descarta que eles utilizavam para a sua própria proteção, né, então, proteção para que eles pudessem obter conhecimento, obter também sabedoria para realizar este trabalho, tá? Bom, com relação a materiais, né, então, que os escribas ainda usavam como suporte, né, então, para a sua escrita, né, essas, eles podiam utilizar os ostracons, né, as ostracas, aliás, o ostracom é o singular. Esse ostracom que vocês veem aqui, ele foi produzido também com a escrita hierática, é uma pedra de calcário, nada mais é que uma pedra que ele encontrava ali, em qualquer lugar, local, no deserto, principalmente na região ali de Tebas, né, e, portanto, eles utilizavam para fazer anotações diversas, então, às vezes, com a escrita hierática, né, também há com a escrita demótica, né, e este ostracom, ele traz justamente o nome de oficiais que estavam envolvidos na inspeção e limpeza de tumbas durante a XXI dinastia. Neste caso, nós já falamos também aqui em outras lágrimas, né. Bom, pelos alunos escribas, também era muito utilizado a plaquinha de madeira de sicômoro com um revestimento de gesso, né, Então, por quê? Porque o gesso, se você colocar água ou até mesmo saliva, você consegue facilmente apagar, né, então, aquilo que você escreveu. Portanto, essa tabuinha que eu mostro para vocês, está hoje no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, né, ela pertence à 12ª dinastia, o Reino Médio, ela foi utilizada por um aprendiz de escriba, por um aluno, que estava aprendendo a ler e a escrever, né, então, vocês podem ver que é uma escrita um pouco mais rústica, mas ele estava aprendendo justamente para poder conhecer a escrita monumental que são os hierócritos, né. E, bom, outro material que era muito utilizado por eles como suporte para a escrita é o próprio papiro, que eu estou mostrando para vocês, né, então, o fundo do slide, né, nada mais é que um papiro que foi construído também, né, então, para uso dos escritos, né. Agora, esse papiro, quando ele estava limpo, né, então, claro que ele era produzido e ele era comercializado também, né, então, o que acontece? Quando ele estava totalmente limpo, sem nenhuma informação, ele tinha um nome próprio, os egípcios chamavam de Arte, né, então, o que vocês podem observar, tinha um determinativo de um papiro enrolado, e ele era vendido também em formas de rústos, né. Agora, quando ele já tinha sido usado, quando ele tinha alguma informação nele, independente da informação que seja, ele era chamado de Medjad, né, então, o que vocês podem ver, que o seu determinativo principal, né, é justamente um rolo de papiro amarrado, né, e aqui também ele se diferencia um pouco da grafia anterior, né, então, é como se ele já estivesse amarrado, né. E o papiro, a folha do papiro, ela era, ela vinha, né, provinha dos cíperos papiros, né, então, que nada mais é a palavra papiro, né, então, o nome científico desta planta, né. O que acontece? Essa planta, ela originalmente cresce ali no Vale do Nilo, mas hoje, no Egito, nós não conseguimos encontrá-la. E por que nós não conseguimos encontrá-la? Justamente por conta da exploração, né, então, humana durante milhares de anos, ali da região do Vale do Nilo, para a plantação, né, então, essa planta que crescia normalmente nessa região, ela acabou desaparecendo, efetivamente, desse local. Porém, ela ainda cresce nas regiões mais ao sul, como, por exemplo, no Sudão, na Etiópia, né, então, e também no restante do Vale do Nilo, tá. Bom, os egípcios antigos chamavam também essa planta de wad, né, então, que vocês podem observar através deste pequeno hierógrafo, né, então, portanto, a palavra, a própria determinativa, né, é a planta em si. A planta wad é nada mais é que a planta do papiro, é como os egípcios chamavam, né. E eles também tinham outras determinações, né, então, por exemplo, a palavra diit, né, então, que vocês estão observando logo em segundo lugar, faz referência ao talo do papiro, né, portanto, ao feixe, né, então, que acabava nascendo. Ou, então, ao pântano também de papiros, né, também possuía outro nome, tiuf, né, então, que acabava referenciando, né, então, a espessura da planta, então, a grossura da planta, né, mas, ao mesmo tempo, também queria dizer pântano de papiros. Essa última palavra, tiuf, ela acabou sobrevivendo até a última fase da língua egípcia antiga escrita, né, então, no cópita, nós vamos também encontrar, mas não nas outras duas, tá. Bom, com relação ainda aos rolos de papiro, né, então, o mais antigo e já encontrado desses rolos, portanto, produzido, né, ele data aí da primeira dinastia, né, então, mas ele também não tem nenhuma informação contida nele, portanto, é um papiro que está totalmente limpo, mas, dada a sua antiguidade, né, o papiro realmente mais antigo, que já foi localizado, né, portanto, ele data aí do reinado ainda do faraó dentro, né, mas, como eu disse, não possui nenhuma informação. Agora, como que o egípcio antigo utilizava esses papiros, né, bom, basicamente, eles utilizavam o recto, né, então, destas folhas. O que é o recto? É o que, pra gente, equivale como a parte da frente. E como que nós identificamos? Justamente por conta das fibras, né, então, ou seja, as fibras, né, então, vamos dizer assim, horizontais, né, ela acabava sendo colocada para o recto. Por quê? Porque dava uma estabilidade maior para o papiro. Por quê? Se você utilizasse a parte vertical, ela provavelmente se soltaria, né, então, do papiro. Por isso que a parte horizontal era utilizada mais, né, depois eu vou mostrar pra vocês a formação do papiro, como se constitui um papiro, né, e, portanto, para o egípcio antigo era muito mais fácil utilizar esta parte horizontal em que as fibras ficavam do que a parte vertical, tá? Depois vocês vão compreender um pouquinho melhor, né, e, portanto, isso dava uma estabilidade melhor para a constituição, para o uso, né, então, destas folhas de papiro. É claro, se a informação fosse muito longa e ultrapassasse o tamanho, é claro que a parte do verso, portanto, a parte de trás, poderia ser utilizada também, né. Bom, com relação também ao papiro, eu quero mostrar aqui pra vocês o papiro de Mesha Sobeck, esse papiro vocês já conhecem, né, nós fazemos uma live exclusiva, né, então, sobre esse papiro, que é um livro dos mortos, né, o papiro de Mesha Sobeck, vocês podem ver que é um papiro relativamente longo, né, então, ele não é um papiro pequeno, né, e que nós temos aqui, portanto, trechos, né, então, resumidos do livro dos mortos, né, mas nós não temos nenhuma informação na parte de trás, portanto, apenas o recto dele acabou sendo utilizado, tá. O maior papiro já encontrado, né, então, é o papiro também Harris, né, o grande papiro de Harris, né, ele está hoje no Museu Britânico, né, e o que acontece? Para melhor, o melhor uso dele, né, então, por parte dos pesquisadores, ele acabou sendo dividido, né, então, há algum tempo atrás. Mas, né, realmente é um papiro que tinha cerca de 40 metros de comprimento, portanto, um papiro bastante longo, né, é claro que, por que que tinha 40 metros, né, o escribo, ele ia segurando 40 metros enquanto ele ia escrevendo? Praticamente não, mas o que ele podia fazer era justamente terminar a informação e depois ir grudando, né, então, as folhas de papiro e fazendo com que aquilo se transformasse num único arquivo. Então, esse é o papiro Harris que eu mostro para vocês e o papiro Harris, ele trata de uma relação de benefícios, né, então, que eram oferecidos pelo faraó Ramsés III. Ele data, portanto, da 20ª dinastia e ele traz informações sobre esta, o início dessa dinastia, sobre as guerras contra povos do mar, né, então, que Ramsés III acabou realizando. Parte dessas guerras contra os povos do mar, Ramsés III registrou também no seu templo funerário, de Medinet Abun, né, então, o templo de milhões de anos de Ramsés III, tá. Aqui vocês podem ver, então, que nós temos 17 colunas, foram feitas, né, então, com a escrita, 17 linhas, aliás, perdão, foram feitas com a escrita hierática, tá. Bom, outro uso também, né, então, que tinham esses papiros, né, era justamente, por exemplo, para cartas, né, então, muitas vezes, quando você usava apenas para cartas, né, o egípcio, ele podia apagar a informação existente, reutilizar aquele papel e enviar a carta novamente, né, então, para esse tipo de uso, quando você tem uma reutilização, né, então, deste material, nós chamamos de palimpsesto, né, mas o caso, de qualquer maneira, é para uma comunicação mais rápida, né. Aqui eu coloquei para vocês uma carta que não é um palimpsesto, mas é a carta de Recanact, né, então, que traz essa característica, também, do uso de papiros no Antigo Egito. A carta de Recanact, ela mostra para a gente como estavam as finanças, né, como estava a condição social, né, então, de uma família, né, a família de Recanact, e também dele pedindo para que algumas pessoas fossem encontrá-lo também, e fizesse arrendamento de terras, tá. Então, este papiro, né, então, esta carta está hoje no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, tá. Bom, com relação, então, a essa produção de folhas de papiros, né, os egípcios em si, eles não deixaram muita coisa escrita, né, então, na verdade, poucas representações existem, né, então, por exemplo, como essa da tumba de Nefer, que é da Quinta Dinastia. O que vocês estão vendo, nada mais é que a colheita e o transporte do papiro, mas a produção em si, infelizmente, essa os egípcios não registrar, né, então, o que nós vamos ter de registro de produção, vem, acaba vindo apenas aí da época greco-omana, né, então, em que há referências locais ali no Delta, como Alexandria, Saís, e também ali no Fayum, né, mas fora isso, nós não vamos ter nenhuma informação de como os egípcios produziam, né, então, esses papiros, né, e, portanto, nós não sabemos exatamente se era o Estado egípcio que mandava fazer ou se estava atrelado a mãos particulares, né, então, se eram artesãos que trabalhavam por conta, né, ou se existia até mesmo uma regulamentação. Provavelmente existia, porque os papiros, eles eram produzidos, né, então, de maneira que fossem muito parecidos, né, claro, tinham as suas evoluções ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar uma padronização, né, então, nesse material. Provavelmente, então, existiam artesãos que trabalhavam por conta, mas tinham que respeitar uma certa regulamentação da produção deste material. Então, isso para segurar a qualidade, já que o material, o papiro, ele devia ser um material também bastante caro, né. E, bom, para que nós possamos conhecer, né, então, o processo de produção dos papiros, os arqueólogos, os pesquisadores, eles acabam fazendo a arqueologia experimental. Então, eles acabam trabalhando para saber como os egípcios realmente podiam produzir. Claro, podemos ter em conta que esse processo de produção de papiros, ele não mudou muita coisa, né, isso se mudou, né, não deve ter mudado muita coisa, ao longo dos quase quatro mil anos em que este material foi usado pelos egípcios faraônicos, né. E, claro, continuou sendo usado um pouco depois até a implantação também aí do pergaminho, né. Então, portanto, o rolo de papiro e o pergaminho são coisas completamente diferentes, tá. Então, a produção, ela é diferente, o material é diferente também, não devem ser, portanto, confundidos, tá. Bom, então, com relação, então, a essa produção, através da arqueologia experimental, eu coloco aqui para vocês, então, um experimento que foi feito também aqui pela Vivian, né, e também pelo professor Moacir Elia Santos, tá. Então, eles fizeram um projeto em conjunto onde eles constituíram uma folha de papiro a partir da própria planta, né. E isso lá no ano de 2002, então já faz tempo, né. Então, com relação a este material, vocês estão vendo que, primeiramente, né, uma das possibilidades de criação dessa folha é justamente o descascar, né, então, da folha de papiro, né, então, que vocês estão vendo aqui, né, que a Vivian acabou fazendo. Reparem na faca também, né, uma faca também com o mesmo formato, né, com cabeça de ganso, né, então, um formato egípcio. Após essa retirada da casca, né, da folha do papiro, várias tiras podiam acabar sendo feitas, sendo produzidas, né, e essas tiras podiam, primeiramente, ser colocadas em uma determinada posição, fosse na vertical, fosse na horizontal, mas uma sobreposta à outra, né, e é onde se utilizaria o alisador de papiro ou a pétro, né, então, para poder dar uma certa pressão, e aí a própria seiva, né, então, da planta faria a colagem, né, e claro, depois essa folha era mantida no sol para poder secar, né, é claro que outra camada, né, então, de, desses recortes, né, então, da planta podia ser colocado, né, então, dessa vez, na horizontal. Novamente, a seiva também realizaria a colagem, né, e é claro, a pressão através do alisador ou através da pedra também se faria essencial, tá. Em seguida, nós temos aí a constituição do próprio papiro. Os arqueólogos, eles colocam que uma folha de papiro, ela tinha entre 30 a 45 centímetros de comprimento, né, então, quando eram elaboradas. E é claro, como eu disse para vocês, podiam ser aumentadas, né, através do mesmo processo, né, por parte dos escribas, né, mas também poderiam ser diminuídos. Como vocês viram, o papiro de Mecha Sobeck, ele não tem mais do que 15 centímetros, né, então, em algumas partes de altura, né, então, por quê? Porque o escriba, para poder acomodar melhor aquilo no seu saioce, ele podia também recortar, né, então, e portanto, podia fazer novos papiros, podia aproveitar, portanto, melhor a folha, tá. E aqui, nós temos, finalmente, esse material já concluído, né, então, esse material já pronto, tá. Bom, por fim, pessoal, o que eu ia mostrar para vocês é o gênero dos escribas, né, então, a Vivian falou para a gente que uma, as mulheres, elas conheciam, né, então, também, a escrita egípcia, né, de fato, né, se nós pegarmos as esposas do Deus, se colocarmos também a posição da rainha, das sacerdotisas, essas mulheres, elas aprendiam também a ler e a escrever. E sabes também que mulheres que não eram da realeza, e não eram do sacerdócio, também sabiam ler e escrever. Apesar do analfabetismo ser muito grande no Egito Antigo, ainda assim, existiam pessoas que acabavam sendo letradas, eram pessoas de negócios, eram viúvas que tinham, vamos dizer assim, a sua própria propriedade, né, então, eram pessoas que realmente conheciam, né, então, a escrita. Não necessariamente a escrita hieroglífica, mas conheciam as demais escritas do Egito Antigo. Vamos ter aí o hierático, vamos ter o demótico, né, mais tarde o cópito, né, então, as mulheres, elas não eram excluídas desse processo. Porém, quando nós falamos na profissão escriba, né, realmente, esse título, ele não era dado para as mulheres, né, apesar de termos a palavra em Egito Antigo, tecnicamente, a palavra em Egito Antigo, né, então, como eu falei pra vocês, a palavra escriba em Egito Antigo, referendo-se ao masculino, é serra, né, então, representado pelos símbolos que vocês já conhecem e o determinativo masculino, o homem sentado, né. Agora, a outra palavra, serrat, então, que vocês veem aqui, ela não parece ter sido usada para determinar a palavra a escriba, né, e sim a palavra maquiadora, né, agora, por que desse uso, realmente, nós não conseguimos entender. Provavelmente, é justamente porque a profissão de escriba, ela era efetivamente dada para homens, né. Agora, durante a baixa época, né, então, portanto, já estamos aí depois do Reino Novo, durante o terceiro período intermediário, né, é que nós vamos ter um título que é justamente esse mais comprido, né, então, que é Serrat, Serremet, né, e aí, sim, esse título queria dizer mulher escriba, né, então, ou seja, né, então, Serremet, a mulher, né, e Serrat, a escriba. Portanto, nós temos aqui a determinação para a mulher escriba. Então, nós vamos ver um título designado para uma mulher como escriba, a não ser na baixa época, né, então, a partir da baixa época, realmente, que esse título passa a existir, tá, então, essa é a questão dos gêneros, né, então, relacionados aos escribas no Egito Antigo, tá. Bom, nós vamos agora, então, às perguntas, né, então, vou adicionar a vida aqui de volta à nossa apresentação, tá, então, somente um instante aqui para achar a primeira pergunta, tá bom, gente? Fique à vontade para perguntar, tá. Aqui, achei a primeira pergunta, muito bem, é do Pedro Antônio da Silva, tá, o Pedro, ele pergunta o seguinte, né, então, se, eu não sei como pronunciei esta palavra, né, mas está na tela, se ela é rainha do Egito de verdade ou ela é falsa. Na verdade, Pedro, nunca ouvi falar desta rainha, acredito que possa ser de algum entretenimento, mas não é, não faz parte aí do Egito Antigo, tá, também já pesquisei um pouco, mas não encontrei nada sobre isso, tá. Bom, a outra pergunta também do Pedro, é se, é verdade que as primeiras pessoas, né, então, na Terra eram do Egito. Na verdade, Pedro, o que acontece é que a raça humana, né, então, ela existe muito antes do Egito Antigo, né, agora, se você quiser saber sobre a questão das primeiras ocupações do Vale do Nilo, né, então, essas primeiras ocupações, elas vêm aí desde lá de 15 mil, 10 mil, antes de Cristo, algumas datando até antes, segundo alguns autores, né, então, o que acontece é que, pelo Saara estar se formando nessa época, e, portanto, a vegetação deixando de existir naquele, naquele local, grupos de humanos passaram a ocupar, então, o Vale do Nilo, e passaram, portanto, a coexistir, né, então, e a criar as primeiras tribos que se tornaram, né, vamos dizer assim, fixas, né, então, na região, primeiro sendo caçadoras e coletoras, né, e, claro, pescadores, e depois criando aí a agricultura, e, aos pouquinhos, se transformando numa verdadeira civilização, que foi essa civilização egípcia antiga, tá, bom, com relação também à próxima pergunta, é do Marco Antônio, né, se é possível pensar os grandes templos como universidades, Vivian quer responder essa? Bom, Marco Antônio, é, na verdade, eu acho complicado, às vezes, a gente utilizar um conceito nosso, contemporâneo, em relação ao Egito Antigo, mas se for um sentido de especialização, sim, do conhecimento, nesse sentido, nós podemos dizer que sim, né, dizer que os egípcios tinham uma primeira fase voltada ao conhecimento em geral, e que depois, na superante, era onde realmente era possível especializar-se, aí, nesse sentido, nós podemos, daí, estabelecer esse paralelo. muito bem, a próxima pergunta é da Fabiana, né, então, se os escribas são especialistas de cada área? verdade, nós vamos ter, justamente, de acordo com a especialização da atividade que eles realizavam, sim, então, como nós vimos em relação aos títulos, né, você tem o escriba, contabilista, que vai, então, atuar junto a fazer o censo ou a contagem, seja do gado, seja nos celeiros, você tem aqueles que vão trabalhar diretamente, administração real, né, então, nós vamos ter como escribas reais, então, nós temos, sim, um nível de especialização, então, geralmente, sim, porque o escriba, ele é um título daquele que sabe ler e escrever e que atua com essa atividade, porém, ele acabava se especializando em diversas atividades, por exemplo, quando nós falamos de um arquiteto, ele é um escriba, né, então, antes disso, ele é um escriba, porém, que acabou, então, se especializando nessa área, ou quando nós falamos, por exemplo, sobre o sacerdote, né, o sacerdote, é claro, que para ele chegar, por exemplo, como um sacerdote leitor, ou mesmo como outras atividades sacerdotais no templo, ele teve o conhecimento da escrita, por conta disso, ele tem, né, o título, porém, na esperante, por exemplo, ele se dedicou à cópia, ao conhecimento dos textos teológicos, então, nesse sentido, sim. Muito bem, a próxima pergunta é do João Paulo, né, então, ele pergunta, se com o papiro que nasce aqui no Brasil, se dá para fazer a folha também, dá sim, João, na verdade, esse experimento que eu mostrei para vocês, foi feito com o papiro que nasceu aqui, né, e foi feito pela Vivian, e foi feito também pelo professor Moacir, tá, e é claro, na verdade, é uma técnica fácil, né, então, para elaborar uma folha de papiro, tá, só tem que ter um pouco de paciência, né, então, como qualquer outra coisa que você vai preparar de maneira artesanal, tá, bom, aí nós temos a pergunta da Marina também, né, então, você já sabe como o papiro era produzido, como eu disse para vocês, não se sabe efetivamente como o papiro ele era produzido através das fontes arqueológicas, das fontes escritas egípcias, até porque eles não deixaram nada escrito como produzir, portanto, é a arqueologia experimental que vai trazer esse conhecimento para nós de como era produzido e que dá super certo, né, então, que nós já observamos, já observamos, né, bom, a próxima pergunta do João Paulo, em todas as campanhas dos faraós, né, iria algum escriba também para registrar o que era feito, né, com certeza, né, então, escribas, eles eram oficiais, né, então, que estavam também dentro da corte, né, eu falei para vocês que nem sempre os cortesãos usavam esse título de escriba, né, mas, grande parte deles tinha esse título, eram letrados, né, e iam também, não só para o meio da batalha, né, mas como também eram generais, eram guerreiros, e eles sabiam, né, então, ler e escrever, né, portanto, acabavam registrando, sim, essas batalhas, né, um exemplo, se você se interessar, João, é justamente as estelas do faraó Camés, né, então, apesar de não ter o nome do escriba, porque eles não, geralmente não registravam, né, com exceção lá do, do Ketch, né, então, que ele acaba registrando o nome, ainda assim, vamos encontrar muitos relatos, né, então, que acabam sendo escritos, né, então, e por quê? Porque eles estavam presentes e acabavam relatando, né, então, ali nos materiais, nas superfícies, tá? A Marina, ela também pergunta, né, se os escribas aprendiam a escrever e depois se especializavam em diversas áreas com matemática e medicina, quer responder essa, Vivi? Sim, Marina, então, na verdade, nós temos que na primeira fase, os escribas, na verdade, eles vão aprender principalmente a escrita hierática, né, a ler e a escrever e também alguns conhecimentos em cálculo, porém, realmente, conhecimento matemático, medicina, arquitetura, em relação à religião, a própria arte da administração do Estado egípcio, isso, aí sim, na segunda fase do aprendizado do egípcio, né, nasperante, como nós comentamos, no caso dos templos, né, das escolas junto dos templos, ou até mesmo nas escolas que ficavam junto dos palácios, nesses dois ambientes é que se dava, então, essa especialização, digamos assim, do conhecimento. A próxima pergunta também é do João Paulo, tá? Ele pergunta se todos da classe alta, né, então, sabiam ler e escrever os hieróxicos. Bom, é complicado a gente generalizar, né, mas sim, no caso, né, nas leituras, nos dizem, então, que nós temos junto aos templos, desculpem, ao palácio, nós temos a escola justamente para o ensinamento da elite egípcia, né, e dos príncipes, né, então, a partir desse contexto, nós podemos pensar que grande parte da nobreza egípcia, eles aprendiam a escrita. Agora, também, como eu comentei, né, nós temos, então, áreas ou estágios desse aprendizado. Então, nós não podemos dizer, de repente, que todos poderiam saber a escrita hieroglífica. O mais comum, por exemplo, era a escrita hierática. Essa era mais comum, realmente, de ser aprendida. A próxima pergunta é da Fabiana, ela questiona-se a partir de que idade que ocorriam os ensinamentos aos escribas. Na verdade, o aprendizado começava entre os cinco e os sete anos, né, então, nós temos alguns autores que afirmam que o escriba ia para a escola a partir, não, o estudante ia para a escola a partir dos cinco, e outros que nos trazem a idade de seis e sete anos. O João Paulo também pergunta se só os egípcios podiam saber os hierógrafos, ou se outros povos também podiam conhecer essa escrita. Bom, acho que isso vai depender bastante da fase da história egípcia, né, com certeza, possivelmente, tiveram estrangeiros que acabaram indo ao Egito e aprendendo a própria escrita. Assim como nós temos que os próprios egípcios também aprendiam línguas estrangeiras, por exemplo, o Acádio, que foi durante um período a escrita, então, diplomática, digamos assim, no mundo antigo, nós vamos ter estudantes a escriba que vão aprender essa língua, ou já em períodos, já no período tardio, principalmente do período greco-romano, por exemplo, no período em que os persas dominaram o Egito, nós vamos ver que para o egípcio é muito importante aprender o aramaio com a língua do Império Persa, e, por outro lado, possivelmente, aos persas presentes no Egito, isso deva ter acontecido, ou como, né, no próprio período greco-romano, então, o aprendizado do grego ou do latim, então, é possível, sim, que essas trocas deveriam acontecer. Próxima pergunta é da Marina, quanto tempo durava o ensinamento na escola, né, então, e se dependia de, da área escolhida? Bom, dessa questão, se dependia da área escolhida, nós não temos uma informação para dizer, se de repente, como arquiteto ou como médico, esse tempo variava. O que a gente pode comentar é que, possivelmente, entre os 16 e 18 anos, era um momento, praticamente, de conclusão, né, a primeira fase, então, ia até o início da pré-adolescência, e daí, possivelmente, então, a partir dos 18, entre os 16 e 18 anos, era o momento, então, da fase de conclusão. A próxima pergunta é da Fabiana, ela questiona se existe uma semelhança dos papiros egípcios com outros do Oriente Médio. Fabiana, na verdade, é assim, a planta egípcia, né, a planta do papiro, aliás, ela crescia ali naquela região, né, que eu falei para vocês, ao longo de todo o Vale do Nilo, mas também ela acabava crescendo ali na região do Oriente Médio. Então, o papiro, ele acabava sendo usado também por outros povos, essa técnica, né, então, de se fazer o papel, né, portanto, a folha, né, então, em si, ela existe também para outros povos, tá. Agora, com relação a esse, ao uso, né, então, que se dava para a folha, aí você já tem usos diferentes, né, então, no Egito Antigo, você tem a folha, tanto para questões administrativas, como também para questões religiosas, né, então, e é uma folha cara, né, agora, outros povos podiam ter outros usos, tá, mas, em termos de prática, em termos de técnica, existia, assim, semelhança, porque a planta, ela acabava nascendo também, e havia trocas, havia interações, então, eles acabavam absorvendo muita coisa, e exportando também muita coisa em relação ao conhecimento, tá. A próxima questão, se, é do Luiz Duarte, né, se ele, para ser um escriba, tinha que ser um egípcio de nascimento, responde essa, Lili? Então, é como nós comentamos, né, é claro que, dependendo do período da história egípcia, nós vamos ter também estrangeiros presentes no próprio setor administrativo egípcio, e é possível, não posso agora afirmar categoricamente, mas que estrangeiros possam ter aprendido, com certeza, a escrita língua egípcia, né, então, e não há nenhuma prerrogativa que diz que, realmente, apenas o egípcio de nascimento é que deveria tornar-se um escriba, porque, para você ser escriba, o que que dava esse título? É justamente o conhecimento da língua, da escrita, né, e atuar em alguma atividade relacionada a esse conhecimento, é isso que dava justamente a esse título. Então, dependendo do período em que nós temos, por exemplo, o número maior de estrangeiros vivendo no Egito, com certeza seria possível. Bom, a última pergunta é do Bernardo, né, então, na verdade, ele é sobre uma possibilidade, né, então, se a pedra de Roseta não tivesse sido descoberta, se hoje iríamos entender os hieróglifos na atualidade? Bom, Bernardo, na verdade, assim, é muito difícil dizer, né, então, por quê? Porque outras, outros artefatos, com a característica, também, vamos dizer assim, da estalda de Roseta, também foram descobertos, né, e também, é claro, existiam pesquisadores do Oriente próximo, já da época, também, de Champollion, que estavam um pouco anteriores, que já pesquisavam, e muito, né, então, já havia sido descoberto na época que Champollion conseguiu traduzir os primeiros hieróglifos, Então, é claro que o Champollion, ele baseia o trabalho dele no trabalho dessas outras pessoas, desses outros pesquisadores, né, como, por exemplo, o Thomas Young, né, que ele, a partir desse conhecimento que esses pesquisadores geram, ele consegue, então, traduzir através da estalda de Roseta. Claro que a estalda de Roseta, ela facilitou, né, então, para que a escrita hieroglífica pudesse ter sido descoberta, mas já havia muita gente que estudava os hieróglifos, por mais que houvesse erros, por mais que houvesse incongruências nas interpretações, ainda assim, muito provavelmente, a escrita hieroglífica seria desvendada, né, então, já existia, né, então, essa prerrogativa já existia, né, então, essa ideia de se traduzir os hieróglifos, tá, então, praticamente, essa, vamos dizer assim, essa ideia, se ela não tivesse sido descoberta, por mais que não tivesse sido descoberta, outros artefatos, talvez, teriam auxiliado nesse, nessa aprendizagem, tá bom? Bom, essa foi a última pergunta, Vini, tá? Bom, nós desejamos, então, a todos um bom final de semana, né, muito obrigado por terem participado da live, tá, esperamos que tenham gostado, né, e um bom feriado, também, né, então, a todos, tá? Isso, então, agradecemos, né, realmente, então, a participação com a gente hoje, e até a próxima sexta-feira, então, lembrando, né, que a gente continua por aqui todas as sextas-feiras, às 16 horas. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.